A história começou quando um relógio é esquisito, pintou no pulso dele, vem do lado infinito, agora vem com eles e com eles faz bonito, eu tenho ideia, corrida contra o tempo, se acaso encontrá-lo você vai se admirar, diante dos seus olhos ele vai se transformar, no ser alienígena que bota pra quebrar, eu tenho ideia. Com seus poderes vai combater, os inimigos e vai vencer, ele não foge do opressor, moleque muito irado seja onde for, vem, 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 vem